Um abraço Tipo sol e praia, nós dois venha a combinar O que o destino ninho ninguém separa Cena de filme vai ser nós dois lá em casa Tu nasci de gato, então tu se prepara Tipo sol e praia, nós dois venha a combinar O que o destino ninho ninguém separa Cena de filme vai ser nós dois lá em casa Tu nasci de gato, então tu se prepara É que o pai dela me taxa de delinquente A mãe dela fala que eu sou boa gente Quem é do contra sai da frente Quem é do contra sai da frente Na minha garrupa ela pede pra acelerar Tá comigo no problema pra solucionar Pra quem achou que nós não ia combinar Eu preparo a dose, ela bola um pra nós fumar Tô imaginando nossa história minha vidona Nós dois viajando pra Copacabana No conforto da nave nós fica a pampa Gata tá comigo, acompanha a minha luta Tipo sol e praia, nós dois venha a combinar O que o destino ninho ninguém separa Cena de filme vai ser nós dois lá em casa Tu nasci de gato, então tu se prepara Chama, porque é que ela é suicida Sou menos especialista Que joga os motocruis A vida, a cordilha é o toque Se Moscou é Pinoque Esse é o bonde dos ascórios de vai Quem sabe faz ao vivo e pra ficar legal Da loja que tá vindo Se era do grau ele vem chamando lá Chico de ano lá de lado Essa loucura não entra a aventura de nós Não escutou o gol do motor Que nós tá voando alto Pique o Cristo reventou Desde moleque pra bike sem breque Se pá um perigo andando na rua Hoje é fuga da viatura Com a fiel na garupa Hoje é fuga da viatura Com a fiel na garupa Então chama Porque é que ela é suicida Sou menos especialista Que joga os motocruis Chama de jogo Chama de jogo O antigo é merda Que hoje acelera Do cate Evoluímos Pra ver que ele do de Sa viada Não aguenta Nosso bom dia acelera Nosso é BML O índio é A conta que eu chudar na pista Que aqui nos menores Eu só acordou E o quadro vira Até que hoje eu posso falar Que o mundo atirou Pra quem desacreditou É a grafina O que tá novamente Viver a bater no recome Com os parceiros Saiu esse consinhete Isso eu levo de méde Isso eu levo de méde Aqui tá de uma melhorada E se tá com uma tênis Tá de repente Isso eu levo de méde Isso eu levo de méde Aqui tá de uma melhorada E se tá com uma tênis Eu muito louco Desse ar poluído Busquei logo um abrigo Parti pro litoral Vai ser no dia Quem fecha comigo Quem são os meus amigos E quem quer ver meu mal Natural né? Seu tão de folga É dia de relaxar Fala do trombeio de monte Então deixe estar Se o nosso pouco É curtir e apertejar Enquanto eles falam mal Elas tendem a recostar Porque ela gosta de prainha Prainha, prainha, prainha Tá mó gostosa e tira onda Mostrando a boquinha E de xodinho Ela passa e eu mato a porquinha Mas ela me mata Quando em brasa Dando uma reboladinha 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 Rebola 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 Reboladinha 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 As moleque GF falou 5 Queen 6 Kiss 6 Kiss Rising Nery Netanyah Nery 4 1 2